E aí pessoal, eu tô aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo eu vou responder três perguntas sobre Google Ads que elas se repetiram muito desde que eu comecei a criar conteúdo pro YouTube e eu acho que pode ajudar muito mais gente que vai ver esse vídeo. Então eu vou responder bem rapidinho pra otimizar o tempo aqui, até porque são perguntas objetivas que merecem respostas objetivas também. Então vamos lá. Primeira pergunta, como otimizar as campanhas do Google Ads pra elas performarem melhor? Olha, existem algumas formas de fazer isso, tá? E não necessariamente você vai fazer todas em todas as suas campanhas. Você precisa analisar as suas campanhas pra ver do que ela mais precisa. Então, por exemplo, uma campanha que tá performando bem, ela tá vendendo, você não vai mexer nessa campanha, você vai deixá-la continuar performando. Porque se você mexer, é provável que você bagunça a inteligência da campanha e acabe prejudicando. Ao invés de vender mais, vai parar de vender ou vai vender menos. Então se ela estiver performando bem, é uma coisa. E se, por exemplo, ela nem estiver rodando, a sua campanha estiver com algum problema e que ela não tá dando impressões, já é outro tipo de problema. Entende o que eu quero dizer? Pra você otimizar as suas campanhas, você vai precisar entender o que que tá acontecendo com elas. Então, como essa pergunta se repetiu muito, eu vou falar aqui de formas gerais, como você pode otimizar a sua campanha, qualquer tipo de campanha, e também algumas formas mais comuns de melhorar algum problema que a campanha tá dando. Então, primeiro, como você pode melhorar a sua campanha de uma forma geral? Primeira coisa é criar extensões pra deixar os seus anúncios maiores e, consequentemente, eles ficarem mais chamativos, atrair mais cliques e aumentar o CTR, o índice de qualidade. Então existem vários tipos de extensões que você pode criar. Extensão de preço, de snippets estruturados, frase de destaque. Inclusive, eu gravei um vídeo aqui no canal já, explicando e fazendo na prática, uma por uma. Eu vou deixar aqui ou aqui nos cards pra você assistir e fazer junto, caso você ainda não tenha criado as extensões. As extensões são muito importantes porque não vai se sobressair aquele anúncio que chamar mais atenção pra receber mais clique qualificado. Porque assim o Google vai entender que o seu anúncio é mais relevante do que o anúncio dos seus concorrentes que apareceram na pesquisa junto com o seu, e vai começar a mostrar o seu mais pra cima, na primeira posição. Isso vai fazer o seu CTR aumentar, vai fazer o seu índice de qualidade aumentar, e vai fazer também você pagar menos pelo clique. Sem contar que pelas extensões você consegue personalizar melhor o seu anúncio pra que só pessoas mais qualificadas cliquem de fato nele. Então vou dar um exemplo, você pode colocar no seu anúncio uma extensão de preço. Então ali já vai eliminar aquelas pessoas que clicariam no seu anúncio só pra saber o preço. Entende? Você vai gastar menos, você vai atrair cliques mais qualificados. Então as extensões são ótimas pra você melhorar o seu anúncio, otimizar a sua campanha de uma forma geral, melhorar ela de uma forma geral. Segunda coisa que você pode usar pra otimizar a sua campanha é o anúncio responsivo de pesquisa. O que é o anúncio responsivo? É aquele que você dá vários títulos pro Google e várias descrições pra ele combinar esses títulos e essas descrições conforme ele achar melhor. Ou seja, ele vai combinar de uma forma aleatória até achar aquela combinação que atrai cliques mais qualificados, de pessoas que clicam e fecham a compra. Então o anúncio responsivo de pesquisa é uma ótima forma de otimizar a sua campanha também. Então por hoje eu vou só falar dessas duas formas mesmo de otimização pelo que eu falei antes, porque cada campanha vai ter uma forma diferente de otimizar. Tem campanha que você não vai poder mexer, porque senão você vai bagunçar a inteligência da campanha, vai começar tudo de novo e vai bagunçar a sua campanha. Agora, tem campanhas que você vai ter que mexer, mas em algumas coisas e outras que você vai ter que mexer em outras. Então não faz muito sentido eu falar aqui, porque vai depender. A maior dica que eu posso dar é que vai depender da campanha. Você precisa aprender a analisar a campanha e ver onde tá a falta, o que ela tá precisando melhorar. E isso é com a prática. Não adianta, você precisa praticar conforme você vai anunciando, você vai entendendo melhor a ferramenta e tem uma hora que tudo isso vai ficar muito automático, muito claro na sua cabeça. Outra pergunta é o que fazer quando você tem muito clique nas suas campanhas e nenhuma venda. Então eu vou falar aqui três coisas que pode ser, que você precisa voltar nessas três coisas e muito difícil não vai ser uma dessas três coisas aqui. A primeira é a palavra-chave que você colocou. A segunda, a palavra-chave negativa. E a terceira, o produto. A palavra-chave que você coloca lá é uma das partes mais importantes de quando você vai criar a sua campanha no Google. Porque é justamente ali, quando você escolhe a palavra-chave, é que você tá falando pro Google pra quem que ele vai mostrar o anúncio. Entende a importância? Então vamos supor que você tá divulgando um curso de crochê. E aí na hora de você colocar as palavras-chave, você colocou assim, crochê, só crochê. Você percebe que você ampliou demais as pessoas pra quem o Google vai mostrar o seu anúncio? O tipo de pesquisa que ele vai mostrar? Porque nem toda pesquisa que vai a palavra crochê, necessariamente a pessoa tá buscando por um curso de crochê. Entende? Ela pode pesquisar qualquer coisa. Que tiver lá a palavra crochê no meio, o seu anúncio vai aparecer. Então você vai tomar muito mais cliques, muito desqualificados, pessoas que não estão buscando por um curso de crochê. E você não vai fazer venda, afinal de contas as pessoas não querem comprar. Então essa hora de você colocar a palavra-chave lá, pra falar pro Google pra quem que você vai aparecer, é uma das mais importantes. Você errar aqui, você errou a sua campanha toda. A sua campanha vai por água abaixo. Então esse é um dos pontos que vale a pena você voltar e olhar pra ver se tá tudo certo. Qual é a melhor forma de você saber se tá certo? É você se colocar no lugar do comprador. Se você fosse comprar aquele produto no Google, qual seria a sua pesquisa? Você percebe que se você estiver anunciando pra meio de funil, a sua pesquisa seria curso de crochê. Se você estiver anunciando pra fundo de funil, a pesquisa seria o nome do curso, ou o nome do dono do curso, do produtor. Então essa parte é muito importante. Segunda coisa que pode ser, são as palavras-chave negativas. Porque se você não negativa direito as palavras-chave, você vai tomar muito clique de gente que não tá querendo comprar. Então além de palavras-chave óbvias, por exemplo, gratuito, grátis, download, login, né, de quem já comprou. Ou seja, além dessas palavras que é óbvio que as pessoas que pesquisam por ela não vão comprar o curso, além delas, você precisa fazer uma pesquisa mais aprofundada. Pra entender se pra aquele produto que você tá anunciando, existem buscas específicas que são só dele, e são buscas desqualificadas. Então se você for lá no Uber Suggest mesmo e colocar lá a sua palavra-chave, ele vai mostrar um monte de pesquisas relacionadas, e dali você pode tirar as palavras-chave pra negativar. É essencial fazer isso, porque senão você vai perder dinheiro. Outra coisa também pra negativar a palavra-chave, é simplesmente você ir ali no campo de busca do Google, e colocar a palavra-chave ali. Também vão aparecer vários resultados ali relacionados à palavra-chave, que você pode analisar e ver se tem algum pra você ir lá e negativar. Isso é muito importante, isso pode definir o tanto de dinheiro que você vai deixar de perder no Google Ads. Com o tempo, você vai ver, isso vai ficar muito automático, mas é importante você saber isso desde já. Quanto mais consciência disso você tiver, menos dinheiro você vai perder no Google Ads. E terceiro ponto é o produto. Por quê? Porque existem produtos que simplesmente não vendem, eles não vão vender. Produtos que precisam de muitos cliques pra você fazer uma venda. E aí quando você faz essa uma venda, ela passou longe de compensar o valor do seu investimento, o valor que você gastou pra investir, pra fazer aquela venda. Então, não compensa. Se o valor que você já gastou com o anúncio, já passou o valor da sua comissão, repense esse produto. Vê se não é interessante você mudar já de produto, porque não vai valer a pena, entende? Tudo bem que assim, você tem que considerar um detalhe. Quando você tá iniciando uma campanha, no início dela você vai gastar mais. Porque é um período de aprendizagem, é um período que o Google vai entender o padrão de quem compra o produto. Então, no início da campanha, você vai gastar mais mesmo. Mas se passar um tempo já, a campanha já tá inteligente, e você tá gastando mais do que você tá ganhando, não espera muito pra trocar de produto. Porque significa que aquele produto não é muito bom. Ele não vende, então não vale a pena, entende? Existem milhares de produtos, então escolhe outro produto. E aproveitando essa pergunta, esse detalhe, é prestar atenção também no valor da comissão, tá? Porque às vezes o produto até vende, mas se ele tiver uma comissão muito baixa, que não tá te dando um retorno que tá compensando o seu investimento, por que que você vai continuar com esse produto? Não faz sentido, você concorda? O valor da sua comissão tem que ser um pouco mais alto. Porque tem que compensar o valor que você tá investindo. Quando você trabalha com anúncios, você tem que prestar atenção nisso, que o valor que tá te retornando tem que cobrir o seu investimento e ainda te trazer lucro. Você tem que ter um ROI positivo em cima daquele produto. Então tem que prestar muita atenção nisso, porque eu super entendo quem tá começando a trabalhar com anúncios e que quer ver as vendas caindo. Porque eu mesma fiz isso, eu ficava vendendo sem ter ROI, mas continuava, porque eu ficava feliz de ver as vendas caindo, eu queria vender. Então não é bem assim, a gente tem que saber analisar e saber se a gente continua com o produto ou é melhor trocar de produto. Independentemente da estratégia, quando a gente trabalha com vendas, o mais importante pra qualquer estratégia é justamente o produto. Se ele não é bom, você vai ter muito mais esforço pra vender, se é que vai conseguir vender. Então a escolha do produto é a etapa mais importante, independentemente da estratégia. Então não pode escolher qualquer produto, escolher de qualquer jeito. Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre escolha do produto, também vou deixar aqui nos cards pra você assistir, porque é muito importante. Então é isso aí, eu espero ter ajudado. Deixa aqui nos comentários alguma dúvida que você talvez tenha, que eu faço questão de responder. E é isso, eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo e tchau!